Que força é essa que vem do filmamento? Que força é essa que vem serpenteando? Que força é essa que chega aqui cantando? É a vozinha, mariri, é a vozinha, mariri, é a vozinha, mariri Que força é essa que vem do filmamento? Que força é essa que vem serpenteando? Que força é essa que chega aqui curando? Que força é essa que chega aqui louvando? Que força é essa que chega aqui cantando? Que força é essa que vem do filmamento? Que força é essa que vem serpenteando? Que força é essa que chega aqui louvando? Que força é essa que chega aqui cantando? É a vozinha, mariri, é a vozinha, mariri... Que força é essa que vem do filmamento? Que força é essa que vem do filmamento? Que força é essa que vem do filmamento? É a vozinha... A vozinha, mariri, é a vozinha...